Esse é o som do tambor Mais uma vez pra afirmar Canta com o coração, música boa Esse samba não é meu, é de vocês Então canta, irmã Saí pra curtir o som, com esse é meu forte E papai do céu é bom, e cuida de mim Saí pra curtir o som, não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos, música boa É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na linha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Vamos balançar, vamos balançar É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na linha, na linha, tirando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou que vou Quer saber onde mora o amor Quer saber onde mora o amor Quer saber onde mora o amor Fecha comigo Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Gostaria de pedir que todos vocês aqui, todas as pessoas de casa Fechassem seus olhos e canalizassem as energias somente pra Deus agora Somente pra Deus Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som A nossa oração é o som do tambor Salve todo pagodeiro Glória a Deus sempre Quem gostou faz barulho Sair pra curtir um som Muito obrigado Tarei de mandar mensagem carinhosa Nem pra nós, pra provocar Tarei de falar de mim pra seus amigos Se levantando assuntos pra me logiar Tarei de sempre ocupado os meus problemas Sua vida é por mim Tá tendo o que cuidar Tarei de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se gostar Você me aceita Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos cresceram Acabou Eu acho que a gente se apaixonou Eu acho que a gente se apaixonou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Tarei de sempre ocupado os meus problemas Nosso apartamento E os filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou E o mês que a gente beneficiou Parece que a gente já tá dependente do outro O seu amor, o seu sorrir, a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro O seu amor, o seu sorrir, a vida mudou Que delícia a música boa Sejam bem-vindos, a noite tá apenas começando, tá bom? Vamos juntos, minha senhora Isso é amor Amor, amor, amor Isso é amor Isso é amor Música Eu tive o prazer de conforto com esse cara aqui Por favor, música boa, muito barulho É o Cifre E agora que eu consegui Tudo o que eu prometi Tudo o que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai, que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode apagar Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Não era pra ser assim Você e eu 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 E agora que eu consegui Tudo o que eu prometi Tudo o que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você De mim Ai, que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu 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 Essa é pra cantar junto, hein? Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você não sei Já faz um tempo que eu reparei Que só me desorguei Você já não me espera pra comer É bem pra tomar banho com você Não ligo só, não ligo a TV Tudo sempre ok Tem tempo, não ligo a TV Deixando assunto, não ligo por nada Fazendo tudo pra ligo a você Está bom! Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou tanto faz Já não deixe os olhos para me beijar Se tento não te abraço nem reclamar mais Eu te amo muito pra me conformar Mais um lado que sobrevive em paz Amor não ligo a você virou tanto faz Amor não ligo a você virou tanto faz Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você Já faz um tempo, não ligo a você virou tanto faz Já faz um tempo que eu reparei Amor não ligo a você virou tanto faz Se coloca agora aqui em meu lugar Se coloca agora aqui em meu lugar Tudo pra você virou tanto faz Já não fecha os olhos para me beijar Se tenho não te abraço nem reclamar mais Eu te amo muito pra você virou tanto faz Mais um lado que sobrevive em paz Amor não ligo a você virou tanto faz 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 Diz alguma frase pra mim agitar Gosta que ainda tem alguém aí E essa indiferença é quando eu amar Não dá, não dá Gosta que ainda tem alguém aí Já pensou num dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Tem alguma menina que quer ser a minha namorada hoje Pelo amor de Deus Quer ser minha namorada De valer pela cidade Ou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da tarde Eu tenho sonhos e Em todos os meus planos sem você Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me sentia assim E vou até o fim Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou num dia de chuvinha Só nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Põe a sua mão na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou num dia de chuvinha Nós dois dormindo de coxinha Só falta você me responder Quer ser minha namorada Eu sei viver com pouca grana Sem status, pouco luxo Sem internet, celular Sem pão francês Meu idioma é português Com muito orgulho Um brasileiro Viajo o mundo mesmo Sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu sei viver sem futebol Meu violão Serra sem sol Eu sei viver sem ir na praia No verão Eu sobrevivo a qualquer coisa Mas viver sem essa moça É com você parar o samba e a percussão Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Balança a mão e canta Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já passou bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu 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 sou feliz assim Com o luxo, internet, celular Com o luxo, internet, celular Sem fã francês Meu idioma é português Com muito orgulho O brasileiro Viajo o mundo mesmo Sem falar inglês Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela O nosso amor já passou bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa O nosso amor já passou bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu sou feliz assim Eu não preciso tanta coisa Música boa Já acordei e me lembrei Do que sonhei, do que não sei Eu fiz só mal, sou ruim Não foi legal Eu pedi a você Nem sei por quem Nem como foi Acontecer que eu não gostei Foi tão real Até doer que eu Vê esse mesmo Mas o dia me fez pensar Na nossa vida Eu te engano E te via Dizer todo dia Meu mundo tem Do jeito Todo o seu Busca a mão É que se acerte Só consegue o sapato do seu Todos os seus olhos Tão de novo Demói do banho Me fazendo amor Só sei Só sei Só sei Só sei Só sei O que é meu final de deixar morrer Já teve filme de tristeza Não me imagino envelhecer Sem você Meu diário de esmolia Pra me ter Pra me ter Esse medo Amonia Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E devia Dizer Todo dia Todo dia Amor Meu mundo tem O jeito Todo o seu Todo o seu E eu Ei Seu ser Desil Todo o céu E o sapato Os seus olhos Tão de novo Demói do banho Me fazendo amor Só sei Se você Sorrir Se alguém Não te deixar morrer Não quer de filho Me de tristeza Não me imagino envelhecer Sem você Eu te amo E te esmolir Pra viver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Pra viver, pra viver Me ajudem E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Não me di consequência, você veio me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação você disse pra mim Vai passar, essa dor vai passar E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Não me di consequência, você veio me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação você disse pra mim Vai passar, essa dor vai passar Doeu Chorei Quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil Eu adoro a missão De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei, mas se um dia eu errei Volta logo pra mim, porque o meu coração Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar 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 Você vem me dizer que o amor acabou Fascista Obrigado Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Com medo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Arrependido de tudo Pra ouvir Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente Se acertar Se acertar Eu não encontro uma saída De você me libertar Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida é a gente Se acertar Se acertar O meu coração está deserto Sem o teu amor Aqui me nego Eu não nego Eu não nego Eu não nego Eu não nego Que você matou E me apego E me apego ao que você deixou Eu odeio Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando é pouca Sente a falta Do teu beijo E o povo E o povo E se entende É a saudade Que bate machucando Aqui no fundo Do meu peito Eu tento te expulsar Da minha vida E não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você Do coração Eu jamais vou conseguir Não, eu não, eu não Vamos ganhar um abraço aqui também, ó Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu tô sem direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em morte Começa a história Tu levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Bem no meio desse clima Eu não sei por que o amor faz assim Eu não sei por que o amor faz assim Eu não sei por que o amor faz assim Eu não sei por que o amor faz assim Eu não sei por que o amor faz assim Eu não sei por que o amor faz assim Eu não sei por que o amor faz assim E eu esqueço que briguei contigo, mas era só que você pariu E eu não te esqueci, era mais só contigo Se eu te fazer, só foi dar bem E agora, esse teu jeito E esperar E esperar Era tão estranho, será que tu usou? Ai gente, não é uma delícia, não tem nem motivo pra sofrer, eu tô sofrendo Maravilha, sorriso maroto Coisa linda, música boa É muito mais que mereço acordar com teu sorriso iluminando o meu viver toda manhã Como o brilho do sol Sente tua boca molhada, dando um beijo saboroso, carregado de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Por gentileza, se você tá bem feliz, bota o dedo lá no céu e diz Faz nosso amor fortalecer E a parte melhor do meu dia É tomar banho com você Com quem? Com o amor E a gente todo ensaboado Feito dois apaixonados Se beijando, namorando no silveu E a gente todo ensaboado E no calor do vai e bem a mente Põe a mão, desliza o corpo inteiro E a gente todo ensaboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso bom de prazer De prazer E a gente todo ensaboado Sente dois apaixonados Se beijando, namorando no chuveiro E no calor do vai e bem a mente Põe a mão, desliza E a gente todo ensaboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso boi de prazer Rapaziada, diz É muito mais que mereço Acordar com teu sorriso iluminando Eu vivi toda manhã Como o brilho do sol Como o brilho do sol Sentei a tua boquinha molhadinha Tudo bem saboroso De açúcar Tudo que eu sonhei pra mim Pra mim, pra mim Estrela maior que nos guia Faz nosso amor fortalecer Fortalecer É a parte melhor do meu dia É tomar banho com a mulher que tá solteira Com você E a gente todo ensaboado Sente dois apaixonados Se beijando Vamos que vamos que vamos Vamos que vamos que vamos E no calor do vai e vem a mente Põe a mão, desliza o corpo inteiro A gente todo ensaboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso boi de prazer Nosso boi de prazer A gente todo ensaboado Feito todos apaixonados Se beijando Namorando A gente todo ensaboado E por isso E no calor do vai e vem a mão, desliza o corpo inteiro A gente todo ensaboado A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma É o nosso boi de prazer Jogue a mão pra cima e solta a voz Música boa Pois ali É muito mais Eu quero ouvir Só você, você e mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você e eu, você e mais ninguém Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer muito, a gente fica junto Meu bem, meu bem, juro que te dou de tudo E a gente segue o rumo bem mais além Se eu te oferecer muito, a gente fica junto Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Eu juro que te dou de tudo E a gente segue o rumo Senhoras e senhores do contrabaixo Gabriel Robocó Eu fico louco, sinto falta do carinho que é você Quem sabe dar aquele fogo que eu senti E não sabia era você Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do seu peixe É o sufoco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar, não, não É um arrepio, o sufrio que a gente Dá vontade de chorar A gente brinca por besteira, mas aceita o seu jeito Só você E eu não sei mais ninguém Só você Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você E eu não sei mais ninguém Só você Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, juro que te dois tudo, bebê, segue o mundo Cachorro, safado Meu bem, meu bem, juro que te dois tudo, bebê, segue o mundo Se eu te envelhecer o mundo, eu só te grita junto Meu bem, meu bem, meu bem, juro que te dois tudo, bebê, segue o mundo Vem mais além, vem mais além Vem mais além, vem mais além Sete bilhões de pessoas nesse mundo E você aí sofrendo, pensando em voltar pro ex Não acredito, meu amor fará bom e se ele não te merece Larga esse cara logo de uma vez Fica comigo, que no segundo eu mando essa sombrança embora E a gente começa do zero com uma grande história Eu e você, você e eu Meu coração vai ser só teu Aqui você não vai sofrer Vai ser só logo eu e você Esquece, ele vem Com a incidência não resiste o destino dos mil Maldem-se teu rei Com a macha da cura Com a incidência não resiste A gente tem tudo a ver Se ele te liga, opa Com a incidência não resiste o destino dos mil Maldem-se teu rei Com a macha da cura Com a incidência não resiste o destino dos mil E manda esse teu rei Com a incidência Não resiste a gente tem tudo a ver Se ele te liga, opa Com a incidência não resiste o destino dos mil E manda esse teu rei, pra onde? Com a incidência não resiste a gente tem tudo a ver Se ele te ligar Ei, ei, ei Eu conheço essa Não existe o destino Eu não existe Quando esse teu rei Na nossa cultura Conheço essa Não existe a gente Eu queria uma menina Pra dançar Eu não sei o que é aqui Eu não sei o que é aqui Ei Ei Quem gostou? Vai barulho, vai barulho Vamos climatizar É pra cantar comigo assim Pode me esperar que eu tô chegando aí É muita lei E quando a gente acender Só vai dar eu e você Pode guardar eu, meu doim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita cheirosa e põe o som E o incenso pra climatizar É muito chandom E tudo de bom Pra desestressar A luz em neon Ajeita o patom Depois que eu vou rar É muito chandom E tudo de bom Pra desestressar A luz em neon Ajeita o patom Depois que eu vou rar Pode dançar Pode me esperar Pode me esperar Que eu tô chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela lingerie E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar eu e você No segundo andar Com a boca seca pra beijar É muita lenha pra queimar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender É muita lenha pra queimar É muita lenha pra queimar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender É muita lenha pra queimar A luz em neon Ajeita o patom Depois que eu vou rar É muito chandom E tudo de bom Pra desestressar A luz em neon Ajeita o patom Depois que eu vou rar E quando a gente acender É muita lenha pra queimar E quando a gente acender A luz em neon Ajeita o patom Depois que eu vou rar Salve, salve! Salve, salve! Pega, tem filha Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é queimar Eu tinha E a culpa não é queimar E o dia só iria fazer mal Para o seu coração Seu queim, sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não senti nada Todo dia me preparar Bebida, balada Eu me cansei na cima A vida errada Eu aguento mais de ver assim E o salve, seu mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai, vai Toda hora que vem me falar Eu queria ouvir um misto, tá boa Como é que é, então? Diz aí, ó! Salve, salve! Salve, merece E se esquece sentido Falta, decidido Por mim, o melhor Sai, sem você Vou voltar a viver pra mim Trai e morra Por aí, vem te vir, vai chorar A mão pra cima, a mão pra cima, a mão pra cima vai chorar Delícia, que delícia! Vamos fazer o seguinte, vamos fazer dessa noite, com certeza, a noite mais feliz das nossas vidas A gente tá aqui ao vivo, é, música boa Agora, vamos cantar com força, com energia, vamos juntos assim, ó Não me merece, merece de mim, tá decidido Eu vou fingir, sem você vai voltar, viver pra mim, vai embora Se eu te encontrar, vou fingir Vem, 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 vem! Vamos, vamos cantar com força, com energia, vamos juntos assim, ó Essa aqui é nova, hein? Tem alguém na sofrência aí? Tem alguém na sofrência aí? Os sorrisos informam a vocês que estão aqui no Música Boa, galera que tá em casa Se esse amor vacilou, a gente tem que mandar embora, hein? E pra mandar embora esse amor que vacilou, vamos jogar a mão pra cima assim, ó Manda ele embora, manda ele embora Vem, vem, música boa Como é que é então? Diz aí, ó Eu já te quis um dia, vem, 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 Eu nunca fui do ano do mundo, mas eu sempre fiz de tudo pra te agradar Até mesmo cansado, quando chegava do trabalho, ia te amar Ou seja, o novo Deus, nossa relação, me deletou Tudo que construímos foi equilíbrio Era lindo, era belo, aquele amor, mas se acabou Fiz de tudo, fiz de tudo, foi igual Eu já te fiz um dia, e depois de tudo, agora quem não quer sou eu Eu já te fiz um dia, atrás eu tiro onde hoje corre atrás de mim Você não viu, tá vendo esse papo de que está aqui em dia e sempre chora com essa amiga Você não viu, eu sou doida, perdida, sou vida, minha vida Eu já te fiz um dia Eu já te fiz um dia Eu nunca fui do ano do mundo, mas eu sempre fiz de tudo pra te agradar Até mesmo cansado, quando chegava do trabalho, ia te amar Ou seja, o novo Deus, nossa relação, me deletou Tudo que construímos foi equilíbrio Era lindo, era belo, aquele amor, mas se acabou Fiz de tudo, fiz de tudo, foi igual Eu já te fiz um dia, e depois de tudo, agora quem não quer sou eu Eu já te fiz um dia, e depois de tudo, agora quem não quer sou eu Eu já te fiz um dia, e depois de tudo, agora quem não quer sou eu Eu já te fiz um dia, e depois de tudo, agora quem não quer sou eu Simbora Mas eu já te falei, Daniel Essa mulher tá acabando com o teu dinheiro, hein Cara, tem que tomar cuidado, né Se liga, hein, maneirar, né É preciso muito amor Para se voltar nessa mulher Tudo que ela vê numa vitrine, ela quer Tudo que ela quer, tenho que dar Sem reclamar Porque senão ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora E diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine, ela quer Tudo que ela quer, tenho que dar Sem reclamar Porque senão ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu faço das tripas Coração Coração Pra ela sempre digo sim Coração mole, não tem jeito Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora Porque senão ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver num mar de felicidade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade Deixe de lá, desce baixo astral Verde a cabeça em frente ao mar E agindo assim Será vital para o seu coração É que cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quem Se lamentar Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e a dor E assim E assim sucumbirá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer A quem te merecer O meu conselho É pra te ver Feliz 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 O show vai continuar Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém Eu não vejo os meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse o sol Minha mente virasse o sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros eros Só o meu corpo viraria Só o minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Só o meu corpo viraria Só o meu corpo viraria Se um dia eu pudesse ver Se um dia eu pudesse ver Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais É brilho demais Para o seu olhar É inspiração demais É muita vira Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Ela é negra, devitude Que fascina Senhora, menina Senhora, menina Senhora, me descontrolou Ao expor Seu lindo visual Nessa retina Sua voz Que o próprio canto Me encantou Hoje eu vi um nido Negro, anjo 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 Aquele povo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Me via me cobrar Se eu fosse primeiro Se eu fosse primeiro Segundos nem terceiros Ocupariam meu lugar Hoje eu vi um nido Negro, anjo Anjo Negro, 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 anjo Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Para o sol olhar É inspiração demais É muita lirar Mas meus velhos Óbvios Não queriam me enganar É um peito A negritude Que fascina Senhora Minha Termina Senhora Me descontrolou Ao expor O seu lindo visual Desta mentira Sua voz Que o próprio canto E cantou Hoje Hoje eu vi um lindo Negro, anjo Anjo Negro, lindo Anjo Negra Angela É que eu vi um lindo Negro, anjo Anjo Negro, lindo Anjo Negra Angela Mais uma vez Hoje eu vi um lindo Negro, anjo Anjo Negro, lindo Anjo Negra Angela É que eu vi um lindo Negro, anjo Anjo Negro, lindo Anjo Negra Angela Marcos de Belu Sorriso Maron Sorriso Maron Daniel O que mentir, fugir que perdoa Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho flor e flor Entre os meus inimigos Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em um cor de nome beija-flor Em um cor de nome beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca Pra qualquer um na rua beija-flor E só eu que podia Dentro da orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o ponto amor Prendia o choro e aguava Prendia o pão do amor Prendia o pão do amor Prendia o pão do amor A pureza da resposta das crianças É a vida É bonita É bonita É bonita Viver Prendia o pão do amor É a vida É ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza De ser um eterno Aprendiz Ai meu Deus Eu sei Que a vida Devia ser bem melhor E será Mas isso não Impede que eu A arrepia Música boa É bonita É bonita É bonita E é bonita Vamo que vamo E a vida E a vida E a vida O que é de calar meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão O que é de calar meu irmão E a vida E a vida Ela é maravilha Ou é sofrimento Alegria Ou lamento O que é de calar meu irmão O que é de calar meu irmão Eu só sei Eu confio na moça E na moça Eu ponho a força da fé Somos nós Que fazemos a vida Como der O que der Eu quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sócio E a pergunta roda E a cabeça gira Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar E cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus Eu sei Meu Deus Eu sei E a vida devia ser Bem melhor E será Mas isso não Impede que eu repira É bonita É bonita E é bonita Valeu gente! Prazer enorme poder estar com vocês aqui nessa noite especial Uma salva de palmas a esses músicos maravilhosos que estiveram com a gente Banda Multishow Muito obrigado Obrigado Banda Música Boa Obrigado de coração Joelma! Verrugem Vocês Vocês aí de casa Muito obrigado Na próxima terça-feira Terça-feira que vem a partir das oito e meia da noite Música boa ao vivo com ela Com a Anitta Vocês vão ficar agora com o episódio inédito do Multitom Continuem aqui no Multishow Tá bom? Grande abraço! Valeu! Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus eu sei Meu Deus eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita 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 Simbora como Viver E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita